B, 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 rainha da puteia, rainha da puteia, rainha da puteia DJF Beat, pô, moleque é foda Aê, respeita o homem, pô, que o homem merece respeito DJJC, pô, o brabo da puteia DJF Beat, pô, o brabo da puteia, rainha da puteia, rainha da puteia DJF Beat, pô, o brabo da puteia, rainha da puteia, rainha da puteia Te abandona, come e te abandona Norte com e te abandona, come e te abandona GF20, pô, moleque é foda Aê, respeita o homem, pô Que o homem merece respeito JJJC, pô O brabo da potaria, mano O brabo da potaria, mano